Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Mais um vídeo neste canal e o vídeo de hoje, gente, é muito especial. Eu tô muito feliz, muito animada, estava muito ansiosa pra que esse dia chegasse logo. E finalmente, chegou! Vamos olhar, comprar coisas pra Alissa. Sim, gente, vai ser as primeiras comprinhas que a gente realmente vai fazer. Ainda não compramos nada, quer dizer, compramos a cômoda e o peço. E aí, hoje vamos comprar algumas roupinhas. E, gente, eu tô muito empolgada, vocês não têm noção. E como vocês pediram pra ver tudo, Lani, compartilha tudo. Aqui estou eu, vou gravar vlog pra vocês. Espero que dê certo, porque a maioria das lojas sempre tem músicas. Aí o YouTube vem e barra o vídeo, tá? Mas eu vou tentar compartilhar, mostrar pra vocês. Já peguei minha máscara, já tô arrumadinha. Eu finalizei o meu cabelo ontem, então ele tá maravilhoso. Samuel tá terminando de se arrumar, já já ele aparece. Aproveita, já vai deixando like neste vídeo, que aí eu sei que vocês gostam e gravam mais vezes. Se você é nova ou novo por aqui, seja muito bem-vinda ou bem-vindo. Eu me chamo Oslane. Aproveita, se inscreve, ativa o sininho, assim você não vai perder nenhum vídeo novo, combinado? Então é isso, meus amores. Vou mostrar aqui pra vocês o look, que tem que ser um look confortável, porque a gente vai andar. E vamos embora. Então, meus amores, ó, blusa branca, essa saia que cabe ainda. Ela é cintura alta, ó. Papai tá ali, ó. Dá um oi, vida. Maravilha, irmãs. Ô, Glória. A lista tá aqui enorme, gente. Coloquei tênis, porque é mais confortável. E é isso, gente. Agora é umas nove e pouquinho da manhã, então tá fresquinho. E com certeza vai esquentar um pouco mais tarde. Ó, bolsa que eu vou é essa. E é isso. Partiu. Samuel tá ali, ó, passando perfume. Por que esse perfume tá aí? Porque eu vou gravar. Meu Deus. O perfume tá na sala ao invés de tá no quarto. Eu tenho uns 15 dias que ele tá aí. Só Samuel mesmo, viu? Diz ele que vai gravar um vídeo. E vocês vão dar like. Como você tá se sentindo? Vou fazer as primeiras comprinhas pra Alissa. Gastar dinheiro. Vida, não tô falando em gastar, não. Meu Deus. Como você tá se sentindo? Não. Tá empolgado? Tá feliz? Não, tô normal. Tô sempre normal. Comprar as primeiras comprinhas da princesa. As primeiras roupinhas. Não deixar a emoção falar mais alto, porque você vai querer umas coisas lindinhas. É verdade. E que não vai... Tem coisas que nem vai usar muito, né? Exatamente. Então tem que se controlar. E vamos lá. Vamos ver. É isso aí, meninas. O look de hoje eu coloquei uma camisa básica aqui por baixo, né? Porque vai esquentar, é fininha. Coloquei o moletom porque tá um pouco frio agora nesse momento. Só que mais tarde vai esquentar, né? Coloquei uma calça jeans, né? Mostra aí, querida. Tá aí a calça jeans. Um pouco rasgada aqui, né? Na moda. E aí Ai meu Deus do céu, mamãe, tem muita coisa fofa. Olha isso, mamãe, gente, que gracinha, ai que delícia, eu quero com zíper, gente, assim ó, só que eu não estou encontrando. Eita, é, já não gostei. Eita, é, já não gostei. Eita, é, já não gostei. Gente, aqui tem muita coisa, ó. Tem banheira, tem os lixinhos ali, ó. Várias opções no lojão do Braz. Aqui já é pra criança maiorzinha, né? Ó, aqui tem esses berço. A loja é bem organizada, bem organizada mesmo, ó. Tem muita coisa. Aqui tem mamadeira, ó. Ó, paninha de boca tá vinte e cinco, ó. Achei carinho, hein. Ó, aqui tem as toalhas de banho. Me indicaram comprar as que vem em três camadas, que é melhor. Enxuga mais. Gente, olha que gracinha. Sessenta e seis, ó. Tem azul, rosa e vermelho. Gente, aqui no lojão do Braz, eu acho que é assim o nome. Eu não achei as coisas com preço em conta, não. Achei carinho. Então, vou pesquisar mais, dar uma olhada. Ó, as fraldas aqui. Quarenta e nove. Não tô achando muito em conta, não, as coisas aqui, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ali gasta, viu? Gasta com a beleza. O que é esse aqui que tá levando? Fralda pra liça. Tá em promoção, aproveitei. O bebê nem nasceu. É, mas vai usar muita fralda. Meus amores, já cheguei em casa. E antes de tomar um banho, eu já vim finalizar esse vídeo, mostrar pra vocês as comprinhas do enxoval da liça, o que foi que a gente comprou hoje, as primeiras comprinhas dela. Espero que vocês gostem, tá? Já vou avisar, acho que eu já avisei. A gente foi mais pra pesquisar preço, ter uma noção, tá? Porque é a primeira vez, a gente nunca tinha comprado nada pra beber. E aí, eu escolhi algumas peças. Tá bom? E vamos lá. Primeiro, a gente entrou na C&A. Foi. E lá, eu comprei só uma peça. Foi a que eu mais gostei. E eu acho que eu já tinha mostrado essa peça em um vídeo aqui no canal de um vlog quando a gente foi no shopping. E dessa vez eu fui, gente, tava em promo e eu comprei. Ó. Na C&A. E é esse body. A coisa mais linda e fofa. Gente, olha isso. Olha isso. Vem com esse babador. Eu acho que é babador. Gente, eu ainda tô aprendendo os nomes, tá? É, ó. Com babador. Então, vem com babador aqui. A coisa mais fofa, listradinho. Ó. Mais de perto pra vocês verem. Não sei se tá estourando a luz. E é um body de manga comprida. Era R$ 49,99. E aí, pagamos R$ 29,99. R$ 30,00, tá? E eu comprei no tamanho de 3 a 6 meses. Por quê? É... Vocês vão saber. Mais na frente eu explico, tá? Então, essa aqui, ela vai usar quando ela tiver uns 3 meses, mais ou menos. Oi, meninas. Cheguei. Tava no centro com a mulher. Agora. Já tomei banho. Já coloquei meu uniforme. E eu ainda não, tá vendo? Certo? Já coloquei meu uniforme. Tô aqui cheirosinho pra falar com vocês. Vamos lá. Vamos lá, querido. Vamos lá. Que eu tô... Felizaço. E aí, gente. Nessa outra loja que a gente foi, eu amei muita coisa. Só que eu me controlei. Nossa, tinha muita roupinha do jeito que eu queria. Rapaz, cada camisa. Né, querida? Camisa? Camisa. Pai de primeira viagem. Cada peça, rapaz. É. Você que é mãe. Você que tem aquele sobrinhozinho, aquela sobrinzinha, né? Sobrinha. Aquela sobrinha. Aquele sobrinho. Você viaja, meu irmão. E nós que somos pais de primeira viagem? Quer comprar tudo. Nossa, né? Você quer passar a mão assim e puxar tudo. E tá carregando. Só que a gente foi bem consciente, tá? A gente já saiu de casa bem consciente e nos controlamos. Até porque as primeiras comprinhas, tá? E, gente, nessa segunda loja que eu fui, como eu falei pra vocês, eu gostei de muita coisa, muita coisa, que é essa loja aqui, ó, Luquinhas Baby, que fica no centro de Guarulhos, tá? Meio real e vocês vão ver o porquê. Primeiro eu vou começar pela... acho que a única peça RM que eu comprei. Muitas mães falam pra não comprar muita peça RM porque perde rápido. Só que eu pretendo comprar pelo menos uns 3 a 4 macacões RM, porque a gente não sabe o tamanho que o bebê vai nascer. Então é melhor ter pelo menos poucas peças do que não ter e quando a bebê nascer, for pequenininha e ficar aquelas roupas gigantes nela. Verdade. Porque nos dias de hoje, não sei se vocês já perceberam, que as crianças já nascem e só falta andar. É enorme, né? Meu, as crianças nascem muito grandes, gente. Antigamente não era assim. E aí, gente, quando eu vi esse macacão, eu amei. E também, lá no Instagram, já recebi várias dicas de mamães que me falaram que quando o bebê RM, é bom optar por comprar roupas com zíper, que fica mais fácil de trocar, porque o bebê ainda tá muito molinho e aí você não fica subindo a roupa, passando pela cabeça e pelos braços e aquele trabalhão pra trocar. Então, eu tenho pesquisado, tenho optado por roupas de quando o bebê estiver mais novinho com zíper, que fica mais fácil, mais prático e acho que também é mais confortável pra bebê, tá? E aí na madrugada a pessoa acorda com sono, aí o bebê tá chorando, pra trocar é mais rápido. Tá mijado, tá cagado. Aí pra você trocar é só puxar o zíperzinho mesmo. E aí, gente, olha essa fofura. Eu tô apaixonada. Pera, pera, pera aqui, pera aqui, pera aqui, pera aqui. Meninas, uma coisa que... Esse vídeo já tá enorme. Que problema, as meninas assistem e dão like. É pesquisar o preço. Exatamente, verdade. Meu, o preço. Fomos em várias lojas. Exatamente. Olha, tem roupa aqui, olha, sem mentira nenhuma, tem roupa aqui que tinha loja que o preço de duas dessas aqui, que nós temos aqui, era apenas uma lá, na outra loja. Exatamente. Vamos lá, prossiga. E, gente, a primeira peça RN da Lisa, olha isso. Olha que coisa fofa, gente. Gente, olha. Meninas, olha pra isso. Eu não sei se tá estourando aí pra vocês. Ó, agora dá pra vocês verem a cor real. Gente, olha que coisa mais linda de mamãe. É rosa e tem as listrinhas brancas. Tem o coração grande aqui na frente. Coração do papai, do peito da filha. Olha. É. E, ó, tem o pezinho fechado. Tic, 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 tic. E como eu falei pra vocês, tem, ó, um botão aqui. E aí, zíper até o pé, gente. Abre tudo, ó. Então, pra trocar, é mais prático. Muito confortável. Ó, nossa, amei. Amei mesmo. É de qualidade e o preço maravilhoso. Porque a gente entrou em outras lojas e macacões, assim, de zíper, era na faixa de 79 a 89 reais, pra vocês terem uma ideia. Eu ouvia muito rapaziada no trabalho, né, que tem filhos. Ah, compra a fralda RN, compra roupa RN. Aí eu ficava, RN, o que é RN, mano? Aí, agora eu já entendo que RN é roupa de recém-nascida. É, verdade. A gente tá aprendendo nomes, tamanhos, tá, gente? Tenho um pouquinho de paciência com a gente. É. E aí, eu encontrei, gente, do mesmo desse aqui, sendo maiorzinho e amei, que é o amarelinho. Olha isso. Abelhinha. Olha, gente, que fofura. Que abelhinha de papai. E esse aqui, ó, já é abertinho aqui embaixo. Então, não perde tão rápido, tá? Ó, é abertinho. Não é fechado como esse que é RN. Do mesmo modelo, só que é aberto aqui embaixo. Esse aqui eu comprei no tamanho M. Eu espero que dê pra usar por um bom tempo. É que ela vai crescendo, né? Não tem que ter. Ó, tanto rosa como esse aqui, amarelinho, é da marca Kiko Baby. Agora dá até pra vocês verem melhor, ó, o tom do amarelo. Ó. E foi o mesmo preço desse aqui, tá? Maravilhoso, gente. R$39,99. E tamanho M eu acho que vai dar pra usar porque é maior, ó, como é maiorzinho. Muito lindo. Muito lindo mesmo. Esse, meninas... Olha. Que gostou desse, né? Eu nem... Olha, vocês vão ver. Não vou nem falar. Só observa. Esse aqui, gente, é uma fofura. Também um macacãozinho. Olha. Olha isso. Cheio de estrelinha. Dá pra vocês verem melhor. Ele tem capô. Olha a toquinha. Tem a toquinha. Tem a toquinha. E ele é um rosa bem clarinho. Cheio de estrelinha. E aqui embaixo, gente, eu amei porque esse aqui dá pra usar, ó, sem o pezinho. E dá pra usar também com o pezinho, ó. Ele vira e aí fica fechadinho aqui no pé. Então, eu amei. E esse aqui, ele é um macacãozinho mais quentinho por dentro. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Por dentro, ele é aquele... Parece um veludinho. É mais peludinho, sabe? Então, esse aqui esquenta mais. Ai, meu Deus do céu. Uma delícia. E eu comprei do tamanho P. Três meses, tá bom? Esse aqui. Ele é maiorzinho. Então, acho que não vai perder tão rápido assim. E esse aqui, por ele ser mais quentinho por dentro, ele foi um pouquinho mais caro. Deixa eu procurar aqui a etiqueta. Ele é da Brandlin. Nossa, eu não tinha visto que era dessa marca. As peças dessa marca são boas, tá? Dura bastante. E pagamos R$ 49,99. R$ 50,00 nesse aqui. Tem conversa fiada. R$ 119,00. R$ 135,00. E os mais fininhos, R$ 79,00 a R$ 89,00. Não vai, não. Eu não sou Silvio Santos, não. Pra jogar dinheiro fora, não. Então, fica a dica aí pras mamães que também estão fazendo enxoval. Exatamente. Comprar roupinhas de bebê. Não vai muito em loja de departamento, não. Que os preços lá são altos, tá? E também não tem tanta opção. Vai em loja de bebê mesmo, específica de bebê. Que aí tem muitas opções e o preço varia muito. Mas se você tem dinheiro sobrando e você quer comprar em loja de departamento, fique à vontade. É, é verdade. E agora, gente, a última peça nessa loja Luquinhas Baby. Que eu, nossa, eu já tô vendo a Lisa com essa roupinha. Gente, ai meu Deus do céu, mamãe. Olha isso, gente. Que coisa fofa, meninas. Que coisa linda, meninas. Que coisa linda. Tem até umas rosinhas aqui. Tem um lacinho aqui, ó. Nossa, olha que coisa fofa, gente. Olha. Ó, gente, que gostosura. E ele abre aqui embaixo, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, ele é de botão aqui. Só que ele não é RN, tá? Eu comprei esse modelinho porque é um tamanho maiorzinho. E aí ela vai usar lá pra uns três meses que vai tá mais calor, mais quentinho por aqui. Ó, é da Kiko Baby também, tá? Teve várias peças dessa marca. Imagina uma roupinha dessa, né? Aquela coisinha linda, deitada e dando risada, né? Vai dando risada pro papai, dando a mãozinha assim, fazendo assim pro papai. Gente, mas tá um pai babão, viu? Eu gostei muito das peças da Kiko, Kiko Baby. Porque não vem a etiqueta, aquelas etiquetas, sabe, que fica em relevo? É, a marca, os detalhes, vem tudo já no próprio tecido. R$39,99 também, ó. O preço muito bom. Nessa loja deu uma, duas, três, quatro. Três macacões, tá? E esse aqui que eu não sei o nome. Deu R$169,96. Quatro peças. Exatamente. Tem loja que, tem loja lá no centro, que é apenas uma peça. Um macacão. Você vai pagar isso aqui, ó. É, a gente viu, gente. R$169,99. Se prepare. Fala tudo. Agora, gente, na próxima loja e última, tá? De roupinha. A gente não comprou muita roupa, não. É. Porque em breve eu tô planejando em outro lugar, comprar coisas mais de enxoval, de banho, de bêssimo. Vocês vão ver. Em breve eu compartilho com vocês, tá? E aí, entramos nessa loja aqui, por último. Lojão do Baixinho. Tá aqui. É o nome da loja. Fica no centro. E antes da gente entrar nessa loja aqui, que eu falei pra vocês, a gente entrou no lojão do Braz. Só que, quando eu entrei nessa loja, aí eu vi que no lojão do Braz estava caro, comparado a essa loja. Não, uma pessoa passou. Indigou a gente. E falou assim, ó. Tem uma loja lá na Sete. Verdade. Que as opções de preço estão mais acessíveis. E a mesma peça. E a mesma peça. E a qualidade. E a qualidade é bem superior. E a qualidade é bem superior. É. Então, a gente achou mais caro no lojão do Braz, pra quem é aqui de Guarulhos, tá? Roupinhas de bebê lá, tava mais caro. E vocês vão ver o porquê. Essa calça que chamam de mijão. Olha o nome. Ó, gente. Que dizem, as mamães aí que tem experiência, dizem que usa muito quando o bebê, de zero a três meses, usa muito isso aqui. Muito, muito, muito mesmo. E aí, no lojão do Braz, a gente viu, tava doze reais. É. E, gente, a malha era inferior. Era mais fininha, tá? E aí, quando a gente chegou nessa loja, que eu toquei, eu já senti a diferença. Já vi a costura também, bem diferente, bem melhor. Ó, e ó, é um mijãozinho, chamam assim. E aí, gente, ele é aberto aqui, ó, na perninha. E também pode virar, ó, e fecha. E aí, no Braz, no lojão do Braz, no centro de Guarulhos, tava doze reais mais inferior. Na loja do Baixinho, a gente comprou por oito reais, e com a malha bem melhor. Oito reais, gente. Só comprei uma, me encontrolei, mas em breve vocês vão saber o porquê, porque terá outros vídeos aqui no canal. Surpresa. Comprei também, no lojão, na loja do Baixinho, esse body, que eu achei uma gracinha, mamãe. Isso aqui, quando a minha sogra vê isso aqui, a mãe dela, é com o dia da vovó, é com o dia da vovó. É cheio de coraçãozinho, ó, roxo, lilás, amarelo. E eu comprei no tamanho M, tá? Então ele já é um pouquinho mais maiorzinho. Foi doze e noventa e nove, gente, esse body. A malha, o algodão é maravilhoso. E eu vi em outras lojas, sabe de quanto um body assim? Vinte e nove reais. Tudo isso na loja do Baixinho, né? Exatamente. Por último, por último não, porque o papai vai mostrar a última peça e ele tá empolgado aqui. Comprei também, eu achei uma gracinha, gente, esse aqui. É um macacãozinho. Muito lindo. Ó, é um macacãozinho cheio de bolinha laranja e amarelo. Gente, eu achei uma gracinha. Eu achei muito fofo esse aqui. É bem pequenininho. Ó, ele tem um pezinho fechado. Eu acho que é pra recém-nascido esse aqui. Tem golinha. E esse é todo de botãozinho, tá? Ele não é de zíper. E a malha dele é bem mais leve, tá bom? É uma malha bem levinha. Ela vai nascer em outubro, então não vai tá tão frio assim. Já vai ter esquentado. Aqui em São Paulo, gente, é difícil de comprar roupa pra bebê. Porque o tempo é meio doido. Uma hora tá frio, do nada tá calor. Um dia tá maior calor, no outro dia já amanhece o maior frio. Então é complicado o clima aqui em São Paulo. Então eu vou sempre tentar variar. Que foi 14,99. Vou mostrar pra vocês. A última peça. A última peça que, se não for a mais linda de todas, é uma das mais lindas. Que até agora já mostrou. Se acha, viu? Vocês precisam ver a frase que tá escrita no peitoral, na barriga aqui. Gente, que vai babão. Olha. Olha. Aê meninas. E meninos. Olha aí. Eu sou o quê? Cadê? Deixa a mamãe ler. Vem aí, mamãe. Eu tenho o melhor papai do mundo. Rapaz. Isso aqui é pra poucos, esse privilégio aqui, hein? Obrigado, Deus. Coisa linda. Ai, gente. A gente achou uma fofura. E olha o preço desse body. Esse body foi 7,99. É pra isso, gente. 8 reais. E aí, gente. Esse body, com esse mijãozinho aqui, ó. Vai ficar um boy mijado, né? Fica uma gracinha. Ah, não acabou. Deixa eu mostrar pra vocês. Fomos almoçar. E aí passamos pela ex-americana. Gente, me deu a vontade de entrar. Eu falei, vamos entrar. E aí, gente. Tinha promoção de fralda. Eu não comprei. Não tinha comprado nenhuma fralda ainda pra ela. E aí, não resisti por conta da promoção. Achei o preço muito bom. E, gente. Tava de R$25,99 por R$16,99, tá? Muito barato. Todas as duas. Cada um a gente pagou R$16,99. Então, o preço tava muito bom. Muito bom mesmo. Ó. E compramos essa aqui da Pampers. Eu não sei nem falar o nome. Gente, vou me acostumar ainda com esse universo. É novo pra nós. Ó. Compramos essa aqui que é a Ajuste Total. Ó. É essa aqui. Camada ultra-absorvente. Capa ultra-absorvente. Até 12 horas e 5. E cintura elástica. 360 graus. Da mesma marca. Ó. Vem 34 fraldas. Também tamanho P. Tá bom? E essa aqui é a Super Sec. Não sei se é boa. As mamães. Já deixem aí nos comentários. É. As fraldas que vocês costumam usar. Que dá certo. Que é resistente. Que não vaza. Deixa as dicas aí pra gente. Verdade. Tô deixando aí. Então. Foi isso meus amores. Essas foram as primeiras comprinhas de Alissa. Amamos. Né vida? Primeira de muitas. Se Deus quiser. Ai. A gente tá assim apaixonado. Gente. Eu acho que eu vou querer ficar vendo essas roupinhas toda hora. Ai. Coisa mais linda de mamãe. Muito bom. Solta o dedo no like. Porque aí. Toda vez que eu for comprar. Ou que chegar coisas do enxoval dela. Eu compartilho aqui com vocês. Tá. Verdade. Se inscrevam. Deixem dicas aqui nos comentários. Assistem os anúncios. E vamos que vamos. Se inscrevam no meu canal. E. Tem vídeo no canal dele. Ele também gravou. É. Várias cenas que vocês não viram aqui no vlog. Vai tá lá no meu canal. Vai tá no meu canal. Vai tá no canal dele. Vai lá. O link vai tá aqui embaixo. Beijão. Amo vocês. Até o próximo vídeo. É isso aí meninas. Abraço. É. Deus abençoe cada uma de vocês. Você menino também. Que Deus abençoe você. Amém. Se inscreve no canal do Sambuca. Tamo junto. Amém. Glória a Deus. Tchau. 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 Tchau.